Olá amigo da TV de Esportes, neste domingo, dia 20 de novembro, tivemos a honra de trazer todos os detalhes de mais um capítulo histórico do futebol amador de São Paulo. Direto do estádio José Liberati, Osasco, você curtiu a finalíssima da Copa Martins Neto 2022. Mac e Chaparral duelaram em busca de uma das mais comissadas taças da Várzea de São Paulo. Tivemos ainda a honra de trazer a abertura da Copa Martins Neto do futebol feminino, entre Corinthians da Vila Piauí e Corinthians do Rio Pequeno. Atrás das câmeras, o que não faltou foi trabalho. Desde o motorista até o diretor técnico soaram bastante para que as coisas ocorressem com o padrão TV de Esportes de ser. A música nas arquibancadas ficou por conta da família Saranunca, que abrilhantou ainda mais o espetáculo em Osasco com muito samba de roda. As teviletes, as teviletes, como de costume, não poderiam faltar, né? Além de se divertirem, divertiram todos ao redor, com muito sorriso no rosto e aquela simpatia e já é uma identidade das mais belas promoters de São Paulo. Nossos narradores, repórteres e comentaristas deram o seu melhor e se desdobraram para arrepiar a cada um de vocês no conforto dos seus lares. Parabenizamos a toda a organização da Copa Martins Neto por manter esse gigantesco espetáculo em pé por tantos anos, uma Copa tão grande, abrangente. E você confere agora as imagens dos bastidores de como foi essa grande final na TV que mais cresce em São Paulo. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A chuteira no pé engatilhada, a torcida lutando aqui bancada A voz é a primeira divisão, ou é pra tempos ligue do povão Aqui o coração fala mais alto, não tem vá pra estragar no espetáculo Eles tem que ter disposição, muito conceito, o bicho pega se não habita direito E correm pra sua maquinada, deixou as gata, só nem cachaça Respeita sempre o adversário, com raça, obrigado Mas se perder a minha cabeça, não vai refletar, abre outra beija A voz é coisa de família, morando junto, nas quatro linhas E correm pra sua maquinada, deixou as gata, só nem cachaça Respeita sempre o adversário, com raça, obrigado Mas se perder a minha cabeça, não vai refletar, abre outra beija A voz é coisa de família, morando junto, nas quatro linhas Essa é uma singela homenagem da família Saranuca A todos os times da Vars Nossa arena não tinha grama Campo de terra, chuva e lama Ou o sol a pino de domingo Dos times do objetivo A chuteira no pé engatilhada A torcida lotando aqui bancada A voz é a primeira divisão O epa-champos ligue do povão Aqui o coração fala mais alto, não tem vá pra estragar o espetáculo Eles tem que ter disposição, muito conselho Bicho pega se não afitar direito Tem correm pra sua maquinada, deixou as gata, só nem cachaça Respeita sempre o adversário, com raça, obrigado Mas se perder a minha cabeça, não vai refletar, abre outra beija A voz é coisa de família, morando junto, nas quatro linhas Tem correm pra sua maquinada, deixou as gata, só nem cachaça Respeita sempre o adversário, com raça, obrigado Mas se perder a minha cabeça, não vai refletar, abre outra beija A voz é coisa de família, morando junto, nas quatro linhas Nossa arena não tinha grama, campo de terra, chuva e lama Ou o sol a pino de domingo, dois times com um objetivo A chuteira no pé engatilhada, a torcida lutando aqui bancada A voz é a primeira divisão, o eco a tempo seguido por mão Aqui o coração fala mais alto, não tem vá pra estragar o espetáculo Eles tem que ter disposição, muito conselho Bicho pega se não afitar direito Tem correm pra sua maquinada, deixou as gata, só nem cachaça Respeita sempre o adversário, com raça, obrigado Mas se perder a minha cabeça, não vai refletar, abre outra beija A voz é coisa de família, morando junto, nas quatro linhas Tem correm pra sua maquinada, deixou as gata, só nem cachaça Respeita sempre o adversário, com raça, obrigado Mas se perder a minha cabeça, não vai refletar, abre outra beija A voz é coisa de família, morando junto, nas quatro linhas A voz é coisa de família, morando junto, nas quatro linhas A voz é coisa de família, morando junto, nas quatro linhas